Olá, eu sou Franciele Correia, jornalista aqui do Canal Ideal, e trago a partir de agora o que foi destaque na nossa redação nesta terça-feira, dia 6 de abril. Destaques da redação, oferecimento, espaço animal e liderança assistência veicular e familiar. Nova rodada do auxílio emergencial começa a ser paga nesta terça-feira. O dinheiro será depositado nas contas Poupanças Digitais e poderá ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem. Morte de jovem com um tiro na cabeça após suposta roleta russa no sul de Santa Catarina é investigada. Dois amigos que estavam com ele o levaram até o Hospital São José, em Criciúma, mas o jovem chegou sem vida na unidade de saúde. Polícia cumpre mandados de busca e apreensão em Xancherê, durante a operação que apura fraudes em licitações. As investigações apuram possíveis fraudes praticadas por empresas na participação em pregões públicos para o fornecimento de nitrogênio líquido a municípios da região oeste. Bolsonaro chega a Chapecó na manhã desta quarta-feira. A visita do presidente será acompanhada também pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Kazan anuncia rodízio de abastecimento de água em Xaxim. Os rios Jacu e Jacutinga, usados como mananciais de abastecimento, estão com menos de 50% da vazão habitual. E esses foram os destaques da redação. Para saber mais, acesse canalideal.com.br. Os destaques da redação voltam amanhã. Destaques da redação, oferecimento, espaço animal e liderança assistência veicular e familiar.